Oi pessoal, eu sou o Alex, estudante legal no time, fiz esse vídeo com toda a marcadinha, espero que vocês gostem Ah, não se esqueçam de sempre usar a máscara e o alquim gel sempre, até mais! Oi pessoal, eu sou o Alex e esse é meu irmão Jonathan, ele tá seguindo na câmera Hoje eu e meu irmão vamos assistir Hell in Danger, é por causa de uma boa pipoca E aí, já volto! E pessoal, até mais! Fui! Até mais! E tudo isso porque nós somos uma família feliz! É! É!